Meus amados, meus amados do Papo Íntimo, eu, Máscara, explicando que você é meu novo lançamento, é verdade, Sweet Rose By, que eu subi na Íntimo Multitique, maquiagem íntima, o único no país, Mega Ultra Master, hidratante, vitamina D, epantenol, quer algo mais? Beleza, é tudo rosa, remete à saúde, a partir de agora, eu, vocês, nós, vamos ser a boca rosa, os cheijos rosas, as auréulas rosas, a etélica rosa, e o botão, é claro, o rosa remete à saúde, à juventude, e é isso que a gente gosta, não é? Diferenciar, ele é muito simples, basta você escolher a região que você deseja aplicar, basta bem de alguma maquiagem, você vai espalhar e vai com quatro, três, um, dois, três, pronto, então a região que a gente vai gostar bem rosinha, sabe o que é o melhor? Um cheiro de frutti, um gostinho de frutti que não sai, então a partir de agora, o Sushi Rose, você vai de rosa! Tchau! 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 Tchau!